O Brian 7, ele é bravo Ela trempa gostoso na pica, na pica, ela joga na pica, ela quebra Ela faz queimando a Eva, ela foi trelo, faz queimando a Eva Ela faz queimando a Eva Vira cara e passa o Brian 7, ele é bravo Ela trempa gostoso na pica, na pica, ela joga na pica, ela quebra Ela faz queimando a Eva, ela foi trelo, faz queimando a Eva Ela faz queimando a Eva Vira cara e passa o Brian 7, ele é bravo